Se vocês foram, houve, foi publicado por vocês, é o Ian, não é, que tem opções de estilo muito próprias. Sim. E que, infelizmente, agora talvez, se calhar vocês estão a fazer aí um tremendo trabalho de pedagogia, que é pelo facto de não se querer vestir a roupa que está convencionada para o género, que isso não tem problema nenhum, é só malta. Mas vocês foram muito criticados até... Ao início não foi fácil, de facto nós tivemos que rachar lenha um com o outro e tentarmos mesmo perceber de que forma é que poderíamos lidar melhor com esta situação, sem o magoar, sem o ver constrangido, sem... Porque houve uma altura que eu pensava que, assim, eu não estou a ser boa mãe, eu não estou a fazer o correto, a gente alguma coisa não está a fazer bem. Mas isso é muito interessante, sabes, porque a maior parte das pessoas diria eu vou forçar o meu filho a comportar-se como é expectável. E o mundo já não é isso. Diga, 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 diga. E, Julio, sabes o que é que eu acho? Eles desde muito pequenino que eu visto-os para eles irem para a escola. Faço ali aquela lida e quando... É ele que o faz, ele que os veste amanhã. Então, com o Ian, foi engraçado. Isto não passa tudo de gostos. Cada pessoa tem o seu gosto e não vale a pena estar a discutir os gostos de um e os gostos de outro, porque isto são gostos. Criticar é muito fácil, mas cada um tem os seus gostos. E tu seres forte para assumir os teus gostos é mais difícil ainda. Isso, isso é, Tiago. Exato. E então, ali os primeiros dias, eu queria vesti-lo uma coisa, um fato de treino e ele birra. Outro fato de treino e ele birra. Pá, houve um dia que mudámos o género e ele, ah, deu-me um abraço, pronto, já estou vestido, bora, siga. E a partir daí é fácil, tu ou queres uma birra ou queres que ele seja feliz. Nós optámos por querer que ele seja feliz. Mas o que eu acho é que isso é mais do que uma birra. Isso é uma criança de muito pequenina a mostrar a sua personalidade e com uma grande convicção. Sim, chegou um dia que ela até disse... Tem que se respeitar, não é? Sim, chegou um dia que ela até disse, ah, hoje até se riram de mim. Ah, riram-se, filho, porquê? Ah, porque eu fui assim vestido e tu? Ah, eu não liguei, amanhã vou igual. E eu, bora, porque é mesmo assim. Mas essa dúvida apareceu-te. Será que estou a fazer bem? Sim, porque no início nós ficámos um bocado na dúvida se poderíamos deixá-lo, não. Porque com medo de uma guarda na escola e a gente não estar lá para o poder defender. Isto era um bocado o meu receio. Eu disse, ele agora vai assim e alguém vai gozar com ele e ele não vai saber como lidar com isto. Mas ele já sabia lidar com isso melhor do que eu. Exatamente, a lição era ele que gostava de dar uma lição. E ele ensinou-me isso, olha, ao ponto de eu ficar mais confiante em determinadas coisas, acho que a força até veio dele. Porque se ele tem essa capacidade... Já me estás a descapar? É normal. Se ele tem essa capacidade tão pequenino, não é? Então? É só aprender e perceber onde é que ele está confortável. É porque nós queremos que os filhos estejam confortáveis e felizes.